Aí vem minha filha, vem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai Aí vem minha filha, vem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai Aí vem minha filha, vem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai Aí vem minha filha, vem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai Aí vem minha filha, vem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai Aí vem minha filha, vem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai Aí vem Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai